Seja quem caça, não seja presa! Cone, eu não tô mais aguentando essa história, eu não tô mais aguentando essa história não, hein, Cone? Ele fica achando aí que ele pode ficar... Não, 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 escuta, Cone, ele acha que ele pode ficar aí com a me caça... Eu acho que ele tá falando mal de você. Ele se acha gostosão. Ele se acha gostosão. Ó, olha aqui, posso falar uma coisa que ele não é? Você tá falando mal de mim? Sai de perto de mim. E aí, e aí? Sai de perto de mim. Sabe uma coisa que ele não é? Sabe uma coisa que ele não é? Você tá falando o quê? Ele acha que ele é gostosão, mas olha isso aqui, ó, parece um grilo, parece um grilinho aqui, ó. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Vai, vai, ó. Vai, ó. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Você sai daqui, você sai daqui, você sai daqui. Você vem aqui, então. Vem aqui, então. Vem aqui, então. Eu tô... Eu tô apostando no Eren. Eu vou me morder e você não vai aguentar um minuto de porrada. Se eu me morder, você... Ah, você só fica aí. Ah, eu vou me morder. Ah, eu vou me morder. Se você... Se você... Morder já é sacanagem. Aí, você consegue levar o Jean na porrada? Ele que começou. Você consegue gerar o... Consigo? Então vem, então vem, então vem, então vem. Então vem, então vem. Que eu consigo, cara, vem aqui, vem. Vai. Vem aqui. É, quem tá falando aqui? Caraca, ninguém vai separar, não? Será que eles não vão separar? Eu não sei. Para. Pera, pera. Calma aí, calma aí. Ai, será que... A gente tá brigando aqui, ó. A gente tá brigando. Eu acho que eu quebrei uma costela dele. Ué, ele tá sangrando muito, galera. Aê, capitão, a gente tá brigando, capitão. Ele tá sangrando. Aqui, ó, a costela. Aqui, ó, que dá um suco. Finge que você cai no chão. Vai, vai, vai. Aê, capitão, ele tá passando mal, ele tá passando mal, capitão. Capitão. Ai, eu queria muito que me ajudasse. Finge que você vai me cortar agora. Levanta, Jean. Tá devendo 40 reais pra mim e pro Rhino. Por quê? Nós dois apostamos vintão que o Eric ia ganhar. Tem quatro caras na cama lá dentro. Esse cara falou que gosta da Mikasa. Eu tô achando estranho. Uma vez eu escutei uma história. Uma história? Que história? História? Por que você tá mostrando a língua história? Você tá bem? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo o quê, irmão? O que você acha que tu é pra chegar assim e perguntando o que você tá fazendo? Alguém te convidou? Sabe que o quarto é meu também, né? Gente, vocês param de brigar, hein? O quarto é meu, não é não? Eu vou dormir na belha de cima. É nosso quarto. É o nosso quarto. É o nosso quarto. O quarto é meu. Você dorme junto com o Conan. E do Conan? Eu dormo embaixo com o Armin. Mas eu dormo embaixo com o Armin. Não, não. Meu sorriso tá comendo meu cu. Não, não. O que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É assim que o Curupira se parece... Que isso? Que... Ele tá metendo. Eu gravei isso. O que você guardou? As coisas? O Jean, o que você guardou? Eu guardei. Eu não lembro onde é que eu guardei. Eu tenho que ver onde é que tá. Será que tá aqui dentro desse copo? Não. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão mexendo na armada da Mikasa? É... É o... Ó que coisa... Quem é Mikasa? Quem... É... É... Que Mikasa? Quem é Mikasa? Eu queria enxerar a costinha dela. Não, não. Escauca. Cala a boca. Não, não, não. Você não escuta nada. Você não sei. Eu não consigo mentir. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, vira da mãe, vira da mãe. Vira da mãe, vira da mãe. Não faz... Sai, sai, sai. Ih, 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 ih. O Jean, vamos dar uma trollada no Eren, vamos? Vamos dar uma trollada no Eren, vamos. Será que eu conto pra Mikasa a verdade? Será que eu falo como eu me sinto pra ela? O que a gente vai fazer com ele? Vamos dar um... Vamos dar um... Vamos dar um... Quando sai assim... Eu não sei o que se eu... Isso aqui é foda, né? Você virar um titã e você ter que morrer logo. Vamos, 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 vamos. Eu vou ensaiar, vou pensar tipo... Ah, Mikasa, se eu... Ah, se eu pego você de jeito e não sei o quê. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que eu posso falar pra ela me notar, entendeu? Eu não sei. Posso te fazer uma pergunta, na moral? Vai. Na moral... Tem um cu no meu pau. Tem, 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 tem... Oh, 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 oh. Galera, galera. Vamos trollar ele. Fala aí, fala aí. Vamos trollar ele. Ele tá ali de traidaço. Bora zoar ele. Bora empurrar ele assim. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Vai. Vai, capitão. Caiu Ele caiu Ele morreu Matamos ele Corre Corre Ai meu deus Ai meu deus Vamos esconder aqui no banheiro Cadê ele Será que ele vai aparecer Seguinte Eu te chamei aqui pra gente debater Tem alguma coisa errada aqui Tem alguma coisa errada aqui Tem um titã ali Pessoal Alguém me ajuda Nossa ele mandou essa mesmo Você quer apanhar 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 Ora, ora, ora ... Teto Preto Vou desmaiar Deu um ruim aqui Calma que deu um ruim Deu um ruim aqui E aí! Você tá bem hein? Cala a boca senhor Mery! O que você tá falando aí?! E aí você tá indo aí.. Espera ai, pera ai, não tem ninguém perto... Ah, depois briga a gente só briga pra fazer médio Quando você estiver vendo!!! Calma... E aí... Sorteiro! E aí... Pronto, pronto! Já foi! Não, tá todo mundo aqui! Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui A voz só fica olhando pro cara que eu sei fazer Você pode separar a briga? Você pode separar a briga? Não quero não Filha da puta Mikasa, Mikasa, Mikasa Não corra de mim Você não vai chegar perto da Mikasa Jean, sai daqui Cala a boca Mikasa, 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 Mikasa Sai de perto de mim Não, sai fora, seu bosta Sai daqui Sai daí, Eric, seu merda Sai, sai, lixo Sai, seu bosta Cala a boca Cala a boca Você é um apelão, lixo Você é um apelãozinho Você é um merda Olha aqui, deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Não, cala a boca O que você viu entre eu e a história Não foi nada Eu só tava planejando com ela Como que a gente vai fazer O golpe de estado pra ela se tornar a rainha Nada demais O Capitão Levi até sabe dos planos Foi apenas uma história, é isso que você tá me dizendo? Foi só uma história mal contada Mikasa Jean, o que você tá fazendo aqui? Tu vai acreditar nesse cara? Ela nasceu comigo, ela cresceu comigo Nesse cara? Óbvio que ela vai acreditar em mim Você chegou do nada já dando em cima dela Olha aqui, Jean, cara de cavalo Eu não tô dando em cima dela Tô tentando proteger a pessoa linda e maravilhosa que ela é Ele não te dá valor, Mikasa Olha, olha pro meu lado, Mikasa Eren, Eren Oi, Mikasa Você já tá falando coisa estranha de novo, Eren Fica atrás de mim, Mikasa Não se junta perto desse cara Você viu que ela não quer você? Eu vou te quebrar, mano Ela não quer você Cara de cavalo, ela não te quer Sai daqui Você me chamou do quê? Do quê? Repete, se você for homem Repete aqui, na minha frente Cara de cavalo Você é um cara de cavalo Você é um merda Você achou Você achou que era titã e foi morder o dedo? História, vem cá, História Se liga Olha o dedo desse cara, História Olha o dedo desse cara Mola o dedo dele Mikasa, Mikasa, olha o meu dedo Mikasa? Que isso, Mikasa? Mikasa? É a GBC Gente Pera aí, para Não O que você tá fazendo? Eu tenho que contar uma verdade Não, para Eu sempre te digo Ai, seu merda Não Cala a boca, cala a boca Eu bati na minha própria cara Pera Eu bati na minha própria cara Mikasa Mikasa O que aconteceu, Mikasa? Não, não Não é porque eu acabei de sair Não é porque ele me deu fora Que eu vou ficar contigo Não, calma, Mikasa A gente pode ser amigos, Mikasa Eu gosto muito de você Mas a gente É só amizade, então Me dá um abraço de amigo Mikasa Não, a gente ainda não Calma, calma Calma, calma Ai, calma, calma Não me chuta Ó, eu aceito ser sua amiga Mas você não pode ficar Ainda assim Tá bom, Mikasa Tá, agora eu sou tua amiga É Por que você estava correndo, Mikasa? Fala Você quer que eu bata no Eren? Você quer que eu dê um soco no Eren? Eu vou bater no Eren, Mikasa Eu vou te proteger Aqui não Aqui esse trombadinho não vai se criar não Pode deixar comigo, Mikasa Eu vou espancar ele, Mikasa Eu vou quebrar ele no soco pra você, Mikasa Eu vou fazer ele se arrepender pelo dia que ele nasceu Eren 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 Ó, ó, seguinte Seguinte Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui Vai deixar eu falar ou não vai? Fala Eu vou falar aqui Não fala É o seguinte Eu falei com a Mikasa agora há pouco Ela disse que ela te deu um fora Uuuuuh Uuuuuh Tomou um fora Viu, eu falei História Gente, minha vida é perfeita, né? É o mundo minha vida Ó, é beijo técnico, né? Tudo bem